Agora, diferente de você ser um irresponsável, ah, eu não estou nem aí para nada, quer dizer, o que Deus quiser, Deus faz. Ou então aquela frase, né, quando a pessoa não sabe o que dizer, ela fala assim, Deus sabe de todas as coisas, foi mandado embora por justa causa, não, Deus sabe de todas as coisas. Não, Deus sabe mesmo, sabe que você foi mandado embora. É uma frase que cola para quase tudo. Então aqui, nesse versículo precioso da palavra, está dizendo assim, que o meu justo, ele não teme, ele não se preocupa com más notícias, ele não vai se preocupar. Agora, quem é esse justo? É uma pessoa justa na vida dela? Não, não é disso que está falando. É quem foi justificado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você já foi justificado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, você não vai temer más notícias. Não é que você não vai ficar chateado, não é que você não vai chorar, não é que você pode ter ali um momento de depressão por causa disso, não é disso que está falando. Você pode passar por tudo isso, um luto, mas você não vai temer isso. Você não vai preocupar com isso, porque a ótica sua vai mudar. A ótica de quem foi justificado por Jesus é diferente da ótica de quem não foi justificado por Jesus. quando você vai num velório que toda a família é cristã, que toda a família conhece a palavra de Deus, é lavada a ramida no sangue do cordeiro, e a pessoa que partiu também, você sente uma calmaria, por mais que tenha choro, por mais que tenha ali um momento até de desespero, mas você sente uma calmaria. E é diferente de uma pessoa que não conhece a palavra, não é que essa pessoa é pior ou melhor que a gente, não é isso. É porque quando a pessoa não conhece, ela é envolvida por um desespero, que ela não sabe o que ela faz, ela quer se jogar junto, ela quer ser enterrada junto, ela não entende, ela não tem essa ótica. O que fala lá em Tessalonicenses, filhinhos, eu vou te ensinar. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, eu vou ler aqui, não precisa colocar na tela não. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com Ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro, então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Glórias a Deus. Eu amo essa passagem. Encontraremos com o Senhor nos ares.